E vocês, o que eu acho interessante da NBA no Brasil é que não é só uma questão comercial. É claro que tem um objetivo comercial, você tem ali produtos licenciados a serem vendidos, camisetas, eventos e tal, mas tem-se uma preocupação na questão do basquete mesmo, de fomentar. Então hoje, que a gente tem conhecimento, depois se tiver mais até peço para você falar, mas você tem praticamente a Junior NBA e a NBA Basketball School, que muita gente confunde, às vezes, acha que é a mesma coisa. E eu que já sei um pouco mais de participar dos eventos, às vezes falo, gente, são duas coisas diferentes. Como é que surgiu esses projetos? Com qual o intuito? Se você puder também explicar um pouquinho de cada projeto para a gente. É, na verdade, eu acho que o entendimento sempre foi que a gente precisava popularizar o basquete. O basquete tinha que crescer, não só aqui, mas é o objetivo da NBA no mundo inteiro. Mas é partindo sempre do princípio que você joga basquete, se você tiver esse contato com a bola, se você realmente praticar, independente da sua idade, você vai virar um fã. Que é algo que a gente quer realmente cada vez mais estar na cabeça das pessoas. Então, e a gente sabe que da quantidade vai sair a qualidade também. E o Brasil é um mercado que fisicamente, enfim, você encontra material humano excelente. Só que é muito mais complicado, né? Se você for tirar um material, se você for tirar um talento de mil, é muito mais difícil do que se você tiver um milhão. Então, desde o início, o objetivo era esse. Era realmente botar a bola de basquete na mão da criançada. E através de diferentes programas, né? Na época, a gente começou... A gente acreditava muito na questão do 3 contra 3, que estava iniciando, que estava realmente começando a engatinhar no mundo. Então, a gente realizou vários eventos de 3 contra 3 pelo Brasil. Com presença, enfim, dos produtos da NBA, mascote, dançarina, ex-atletas, atletas. Então, é para tentar realmente popularizar o esporte. Mas dentro das plataformas de desenvolvimento, como você falou, tem Junior NBA, tem NBA Basketball School. O que a gente pensou foi realmente criar uma pirâmide para tentar atender a todos os níveis possíveis de jogo. Então, desde a iniciação até um projeto de elite, assim, realmente do atleta já de alto rendimento. E a Junior NBA realmente é a base da pirâmide. É um produto global nosso que, sei lá, hoje já tem... A gente fala de mais de 60 milhões de crianças ao redor do mundo, participando dos programas. Mas é realmente aquele primeiro contato com a bola. O garoto que... Menino, a menina que tem uma aula de uma clínica, uma aula de basquete, ou participa de ligas escolares administradas pela NBA. Aqui no Brasil a gente já teve ligas escolares na Junior NBA, envolvendo escolas particulares, escolas públicas. Hoje o Junior NBA foca mais no desenvolvimento, numa metodologia para professores de educação física da rede escolar pública. A gente sabe que é muito importante que o menino e a menina tenham esse contato na educação física com o esporte. E muitas vezes o basquete e outros esportes olímpicos ficam meio que jogados de lado, até por falta de conhecimento. Então a gente realmente preparou um pouco uma metodologia mais simples, mais básica. com brincadeiras, muitas coisas lúdicas, para realmente começar a entreter e a puxar essa criança para o basquete. Então isso dentro das aulas de educação física. E o NBA Basketball School seria a sequência disso. Seria aquela criança que já tem o interesse pelo basquete, que já teve o contato, está afim de melhorar, quer se desenvolver mais. Então dentro do programa de Basketball School, ela iria aprimorar as suas habilidades, se desenvolver, para realmente chegar mais próximo do alto rendimento. É o que a gente está vendo hoje em dia. É um programa que realmente teve uma resposta absurda aqui no Brasil. Hoje a gente conta com mais de 200 unidades no Brasil inteiro. E, como eu falei, teve uma resposta muito forte, onde a gente percebeu que realmente essa criançada tem esse interesse, eles querem melhorar, eles querem se desenvolver. E aí chegando ao topo da pirâmide, seria aquela história, ou o atleta vai acabar indo para um clube, tendo o seu alto rendimento, ou dentro da NBA a gente tem o que a gente chama de NBA Academy, nas academias da NBA, que nada mais são do que escolas, como se fosse uma high school americana, mas na verdade a gente tem quatro dessas no mundo, voltadas para atletas internacionais, onde a gente escolhe, seleciona os atletas, para eles virem, morarem, estudarem, e treinarem dentro das nossas academias. Então, meio que esse é o desenho da pirâmide, com o Junior NBA lá na base, o NBA Basketball School servindo para desenvolvimento desses atletas que querem ter um contato maior com o esporte, até desenvolver eles a ponto de eles estarem preparados para seguir uma carreira já no esporte.